Tá interessado em tomar cervejas diferenciadas, mas não sabe por onde começar? Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas, 5 cervejas indicadas para iniciantes. Vamos lá? A primeira indicação é a Weihstephaner Weißbier. Aqui no Brasil, esse tipo de cerveja é simplesmente chamado de cerveja de trigo, mas o estilo dessa cerveja, na verdade, se chama South German Huffweizen. Um pouco complicado, né? Mas não se assusta não. Se inscreve aqui no canal, acompanha nossos vídeos aqui no Dr. Breja, que com o tempo você vai aprendendo mais sobre cerveja especial de uma forma simples e descomplicada, beleza? Essa cerveja faz parte da famosa escola cervejeira alemã. Ela é produzida lá na cidade de Munich, na Alemanha, e ela é facilmente encontrada aqui no Brasil. Então se você ainda não conhece, não perde mais tempo. É uma cerveja com aromas peculiares aí, que vão lembrar pão, banana e cravo. Ela é um pouco mais encorpada que as cervejas de massa, mas ainda assim é uma cerveja com muito sabor e muita refrescância. E se você ficou assustado, calma, não tem adição nem de banana nem de cravo nessa cerveja, tá? Esses aromas e sabores são originados naturalmente aí durante a fermentação da cerveja. Legal pra caramba, né? A segunda indicação é mais uma cerveja de trigo, mas dessa vez da escola belga de cervejas, a Hulgarden Wheat Beer. E se você acha que simplesmente por ser mais uma cerveja de trigo, ela é igual à cerveja de trigo da escola alemã, você tá errado, meu amigo. As Wheat Beers, elas têm aí aromas e sabores bem característicos, bem refrescantes, ligados aí a dois ingredientes que são utilizados na produção dessas cervejas. Semente de coentro e casca de laranja. Pois é, nesse caso, tem realmente a adição desses ingredientes e é por isso que você sente isso, tanto no aroma quanto no sabor dessas cervejas. As Wheat Beers, elas costumam ter um corpo um pouquinho mais leve que as cervejas de trigo lá da Alemanha, mas ainda assim elas têm uma ótima cremosidade, um ótimo sabor e uma ótima refrescância, combinando muito com o clima aqui do Brasil. A Hulgarden é uma cerveja facilmente encontrada em qualquer supermercado aqui no Brasil. Se você ainda não conhece, corre atrás porque vale a pena. A terceira indicação é uma cerveja focada aí no equilíbrio, na elegância da escola britânica de cervejas. Fuller's London Pride. Cerveja do estilo Best Beater, que como eu disse, traduz muito bem o equilíbrio em inglês. Você sente o maltado, você sente o amargor, mas nada toma frente, nada te agride nessa cerveja aí que tudo faz sentido e impressiona desde o primeiro gole. Essa é uma cerveja que não é encontrada em todos os supermercados, em alguns você até acha, mas ela é facilmente encontrada em lojas especializadas. E apesar de ser mais difícil de comprar, vale a pena, galera. Pode confiar, essa é uma das cervejas que eu mais gosto de todos os tempos. A quarta indicação é uma cerveja nacional, mas de mais um estilo que faz parte aí da escola cervejeira alemã. O estilo se chama Vienna Lager e a cerveja é essa daqui, da mineira Kud, que chama Substitute, uma Vienna Lager, como eu já falei, muito bacana, que vem nessa latinha aqui, muito bonitinha, pequenininha. Aroma mais focado aí no maltado, com características aí tostadas, que é o que você vai sentir também no paladar, aí equilibrado por um elegante e agradável amargor. E se você não é muito fã de amargor, não precisa ficar preocupado, tá? O amargor dessa cerveja não é muito alto, ele é só suficiente para trazer um bom equilíbrio, um bom conjunto para essa cerveja. E uma dica muito importante é que essa cerveja, esse estilo cervejeiro, é muito bacana para harmonizar com comida de boteco típica aqui do Brasil. Batata frita, pastelzinho e até mesmo outras frituras aí, como um torresmo, que você encontra em qualquer boteco de respeito aqui no Brasil. Fica a dica. E a quinta indicação fica com mais uma cerveja nacional, mas aí com a cara americana de produzir cervejas, né? Vó Maria Zen, da cervejaria Avós aqui de São Paulo. Essa é uma cerveja que tem toda a refrescância e toda a leveza de uma lager padrão aí, tá? Mas ela tem muito aroma e muito mais sabor. Na produção dessa cerveja, eles fazem uma adição de lúpulo a seco, que é conhecido aí como dry hopping. E isso traz muito aroma e muito sabor de lúpulo para a cerveja. É muito agradável. Vai te lembrar aí uma laranja, uma tangerina, uma mexerica. E se você ainda não teve essa experiência, vale a pena experimentar porque, meu, é sensacional. Cerveja muito agradável, muito refrescante e perfeita para dias quentes. Essa é uma cerveja que provavelmente você não vai encontrar aí nos supermercados, mas ela é facilmente achada em lojas especializadas. Sejam lojas físicas ou lojas aqui na internet. Beleza? E aí, gostou das dicas? Se você já conhece algum desses rótulos aí que eu indiquei nesse vídeo, ou tomou alguma outra cerveja que você quer comentar aí comigo, quer me indicar, deixa suas perguntas e comentários aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like, que ele é muito importante. E se você ainda não acompanhou nossos vídeos semanais aqui no Dr. Breja, não esquece de se inscrever, que fica no botão aqui embaixo. Beleza? Eu sou o Bleed, esse é o Dr. Breja e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus